O início de noite na praia é sempre lindíssimo. A receita que eu ensino hoje é uma entrada perfeita para um jantar de verão. Carpate de beterraba e laranja com molho de amoura. Envolvo duas beterrabas médias lavadas em papel alumínio. Eu vou fazê-las assadas no forno porque eu quero que elas conservem toda a cor e adocicado. Levo ao forno pré-aquecido em potência alta até que elas fiquem macias. Isso dá pra ver espetando um palito de dente. Assim que as beterrabas estiverem macias, tiro do forno e levo ao freezer por uns 20 minutos para dar uma esfriadinha. Enquanto deixo elas esfriando, eu faço o molho de amouras. Levo 100 gramas de amouras, que dá mais ou menos 20 frutinhas a uma panela. Com uma colher de sopa de açúcar, que ajuda a tirar o suco da fruta. Deixe cozinhar por uns 3 minutos. O suficiente para dar uma amaciada nas frutas e soltar bastante o suquinho. Vou dando uma amassadinha ou uma colher de pau para ajudar. Depois é só tirar do fogo e esperar esfriar. Descasco duas laranjas, cuidando para tirar toda a parte branca. Depois só preciso cortar em fatias finas com uma faca super afiada. Agora que a beterraba esfriou, descasco e também corto em fatias finas. Agora a mão está alternando camadas de beterraba e laranja. Essa combinação de beterraba e laranja é uma das minhas preferidas. Vou servir com um pouco de rúcula para ficar ainda mais fresca essa entrada. Para trazer gordura e sal, ralo queijo de cabra, que pode ser também queijo feta. E por cima, um rastro de molhinho de amoras. Uma delícia de frescor para o início de uma noite quente. Um beijo e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti